E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal pra mais um vídeo, mais um tema. É um prazer estar aqui com vocês gravando novos temas. Se você gostar da proposta do canal, se inscreve aí, vem pra juntinho de nós. Bora lá, bora! Demetrius Demi, né? Todo dia sempre faço uma atualização dos dois. E vamos ver quais são, o que Demetrius tá achando, né? Das últimas declarações do Jean, falando que ele tá bem, que o povo fica inventando coisa dele. Vamos ver o que ela achou aí dele, né? Das imagens dele nas baladas, né? Nas baladas, não na balada. Tirando foto com as fãs. Vamos ver o que a Demetrius pensou e sentiu ao ver tudo isso. Vamos fazer algumas considerações. Demetrius Demi na mesa, Demetrius Demi. O que ela sentiu, né? O que ela pensou. Vamos começar primeiro com o que ela está pensando sobre tudo que ela viu aí nos últimos dias dele. fazendo essa em Roma, né? Passeando, gravando lá com o programa. Depois foi pra uma balada, tirou foto com a galera. Vamos ver o que a Demetrius está achando, pensando sobre tudo isso. Ficou com ciúme, tá, gente? Eita, Lilé. Eita, gente. Então, vamos lá. Isso foi o que ela pensou, tá? Vamos ver o que ela sentiu ao ver o Jan lá. Todo lindão, maravilhoso. Todo gostosão se querendo. A carta da lua. A carta dos enamorados. Ih, a Demi acha. A carta das estrelas. E a carta dos três de espadas. Ah, gente. Na moral, ela acha. Ela ficou com uma pontinha de cima que ela acha que o Jan tem alguém. E ela acha que o Jan... Ela pensou assim, né? Que ele talvez tenha ido conversar com alguém. Ver alguém também, tá? Parece que ela sabe de alguma coisa aí que a gente não sabe, tá? Ela acha que o Jan se encontrou com alguém. Teve alguma paquera, alguma ficância. Fez ciúmes. E a carta do que ela sentiu não corresponde ao que ela pensa, né? A lua fala de uma melancolia por conta de um enamorados, né? De um... A carta das estrelas contra os três de espadas fala de uma decepção, né? Então, assim, de um sofrimento amoroso. Então, assim, gente. A Demir... Acho que pensa que o Jan tem outra pessoa, tá? E que talvez essa movimentação dele... Nessa movimentação dele, ele ficou com alguém, tá? Ou pode ser também, né? Pode ter uma outra interpretação. Porque ela ficou com ciúme de ver ele lá todo se querendo com a galera, tá? Mas o fato é que ela ficou tristinha, né? Doeu. Doeu aí o que ela viu dele, né? Eu acho que ela pensa que ele tem outra pessoa, tá? Aqui, ó. Ciúme, quatro de espada de um contra amoroso, ó. Dois de copas, o carro e os enamorados. Gente, vai ver que ela sabe de alguma coisa que a gente desconhece, né? Porque a gente que é fã acha que sabe, né? A galera fica se batendo, se mordendo pelas redes sociais. Quem sabe mais, né? Que o Jan tá ali, que o Jan tá aqui. Mas, na verdade, tem muita coisa que foge aí que a gente não sabe, tá? Então, aqui parece que a Demir acha que ele tem outra pessoa. E que ele saiu. Talvez tenha visto essa outra pessoa. Alguma coisa nesse sentido, tá? Hum, vamos ver. Ai, eu não aguento essas histórias de Demetrius e Demir. Vamos lá. O que Demetrius Demir teve vontade de fazer? Será que eu teve vontade de se comunicar com ele? O que Demetrius Demir teve vontade de se comunicar com o Jan e a Man? Ela manda uma sifona. Sete de espada. A carta da força, a carta do mago, a carta da temperança. Tá, gente, vontade ela tem lá escondidinha dentro do core dela, tá? Mas ela mantém. A força fala que ela segura o leão dela ali, tá? E a temperança, ela tenta achar um equilíbrio. Não, não tenta nada, não pensa em nada, mas tem ciúme dele. Fica com uma pontinha de decepção, porque acha que ele ou saiu com alguém, ou foi se encontrar com alguém. Parece que ela acha que tem alguém aí na parada, tá? Será, gente? Vamos ver. Agora eu fico até com medo, né? Jan e a Man se encontrou com alguém. Muitas suspeitas dela têm algum fundamento, né? Demetrius Demir acha que tem alguém na... Vou debaixo dos panos aí com Jan e a Man. Jan, a Man se encontrou com alguma mancha, alguma mulher, alguma namorada. Existe alguma coisa nesse sentido, tá? Demetrius Demir? Em relação ao Jan? Vamos ver. Ai, gente, não tem não. Já tá sozinho lá. Não, ele emita a axologia dele. Aqui, ó. Sozinho. Já não tem ninguém, não. Ixi, tá frio pro amor. Rei de espada. Não quer saber de envolvimento com ninguém. Tá na dele, a temperança. Ó. Já é uma parada. Gente, não tem... Jan é uma... Ixi, é de espada no pós. Nem pensar. Ele tá mais preocupado em esclarecer algumas fofocas sobre ele. Alguns comentários sobre ele, tá? Mas ele não se encontrou com ninguém. Assim, em termos de encontros íntimos, românticos, não. Ele se encontrou com muita gente, mas não pra isso, tá? Ai, não, nem pensar. Ele não tá com cabeça pra isso, tá? Não tá com disponibilidade pra isso. Não tá enxergando nada nem ninguém. Demê está vendo chifre em cabeça de cavalo, né? É isso, gente. A gente deu uma olhadinha. O que a Demê está achando. A gente me surpreende com um pouquinho de ciúmada. E achando que tem outras mulheres ou outra mulher na parada. Sendo que não tem nada. Hoje não tá nem aí pra nada com ninguém nesse momento, tá? E é isso. A gente volta com outras perguntas, outras curiosidades a respeito deles. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.